As viagens eram muito bacanas porque muitas vezes tinha um público grande, depende do lugar que você ia, alguma festa, alguma coisa assim, tinha um público, e às vezes tinha um cachorro bêbado e a chuva caindo, e a gente tocava do mesmo jeito, com a mesma animação. Eu já tocava violão antes de entrar na orquestra, e acabei largando por algum período, e aí a Bartira era perueira na Secretaria de Educação, e carregava o meu filho, carregava o Lucas na Kombi, para ir para a escola. E um dia eu vi a Bá com o Braz, e eu tinha visto uma reportagem numa revista, acho que na Vejinha, de o Braz estar montando uma orquestra de viola no Sesc, e aí um dia eu encontrei com a Bá, ela estava junto com o Braz, eu falei, pô, foi esse cara que eu vi na revista montando, aí eu perguntei para a Bá, a Bá falou, é, realmente, vai ter uma orquestra mesmo e tal. Eu comentei com ela que tocava violão e tal, e tinha até vontade de tocar viola também. Aí ela falou, não, vai lá atrás do Braz, no Sesc, e conversa com ele. Bom, através dessa conversa e tal, aí ele me prestou uma viola, acabei indo nos primeiros ensaios da orquestra, que foi na Câmara Municipal. E eu entrei já, integrei com a turma toda, né, tinha muita gente ali de vários estilos musicais, né, e acabou se moldando, né, a música caipira ali também, que, na verdade, todo mundo tinha uma raizinha ali também da música caipira. Chegamos a pegar umas coisas assim, foi em fazenda, você acha que é alguma festa, alguma coisa, né, mas muitas vezes tinha político no meio, né, coisa que ficava sabendo, né, aí tocava ali rapidinho, embora, porque é ruim, né, essa coisa de você participar de alguma coisa política, né, mas às vezes eram alguns convites, quem vinha fora da fundação, muitas vezes, né, algumas coisas assim que, não sei, era meio suspeito, né, de onde vem o convite, né, que aí acabava pagando tudo e tal, né, mas, assim, o transporte, né, que não tinha caixinha, não tinha nada. Nesse dia, o público era grande, né, porque era o público que estava esperando também o Almir Sáter, né, e uma das coisas, né, que o Almir foi entrando também, né, entrou no meio do público, sem ninguém perceber, ele pôs o chapéuzinho, né, baixou o chapéu e entrou pelo meio do público, assim, passando, tal, foi até o palco, subiu, ninguém percebeu que era ele, né. Eles queriam, né, encontrar com o comissário, o pessoal da orquestra, né, mas ali, no horizonte, não tinha onde, né, como fazer isso, porque aí, senão, o público todo já, né. E aí, combinou, né, o pessoal da orquestra, tal, meio em off ali, né, pra gente ir pro hotel. Ali, o hotel ali na João Guilhermino com a Nelson D'Ávila, ali, esqueci teu nome, acho que é o Lupema que era, não sei, e aí ele recebeu a turma toda lá, ele foi muito, muito simpático. Conversou bastante com todo mundo, deu atenção pra todo mundo. Foi muito bacana a experiência com o pessoal da orquestra lá também. Eu tocava violão, o que eu gostava de tocar era bossa nova, música popular brasileira, né, que era o que eu tocava mesmo, né. Depois, com a viola, né, eu tenho minhas raízes, né, meu avô, que era o violeiro também, então, eu acabei entrando nesse meio, né, justamente por essa memória afetiva, né, porque a minha mãe que contava, eu não conhecia meu avô, mas minha mãe contava, então, acho que meio por osmose, né, ia acabar, né, gostando também. Eu gosto muito das histórias, né, tanto quanto as músicas, mas das histórias caipiras, né, que eu gosto de contar histórias e de ouvir histórias, né, desse mundo também. Eu que acabo me apaixonando também, e uma história com fundo musical com a viola é uma delícia, né, é uma maravilha. Agora, o que eu participei bastante foi de trazer essas violas, né, que começamos a viajar, praticamente todo mês a gente ia pra Catanduva, a fábrica da xadrez, pra poder trazer as violas, né. No começo a gente ficava há pouco tempo, tal, pegava as violas e ia embora, porque não tinha tanta amizade. Depois acabamos pegando a amizade e ficava praticamente, ia todo lá, né, o seu Zé da Viola lá fazia um churrasco pra gente, lá, né, né. Trouxemos tanta viola de lá, já vinha com o carro lotado de viola, né, mas a gente trazia 10, 20, 15 violas. E com isso o pessoal começou também a ter essa noção, né, de luteria lá com o pessoal. Sempre nunca escondeu nada, né, com relação ao feitio da viola, né, na verdade. Foram muito receptivos, né, o seu Zé da Viola, tinha as histórias dele também, que a gente gostava de ouvir, né. Tanto é que em um dos espetáculos, né, o Braz convidou o seu Zé e os filhos, né, pra vir participar de uma apresentação. Ele não queria tocar, não queria aparecer no palco, né, porque o negócio dele era fazer viola, não era tocar. É um vídeo da orquestra que nós fomos no Jô Soares também, né, essa vez que nós fomos no Jô Soares, que era ainda no SBT. Eu tava com uma violinha da xadrez, que o pessoal até hoje me pega no meu pé, porque eu tinha feito a viola pro Lucas, mandaram fazer uma violinha pequenininha, parecendo um pouco maior que um ukulele, um negócio assim bem pequenininho. E eu desse tamanho, com a violinha daquele, eu pensava lá, todo mundo que assiste fala assim, tá meio desproporcional assim, ó, pra você, né. Mas a violinha falava alto, cara, né, o violinho perfeito na xadrez, encomendada mesmo, né. Acabei passando pra Carol, acabou ficando com ela, depois ela acabou emprestando essa viola pra alguém, depois nunca mais viu a viola, né. Eu falei pra ela, pelo amor de Deus, tenta achar essa viola, né. A gente não usava, não era costume você fotografar, filmar, né. Poucas pessoas que tinham, o pai de Julinho que tinha a câmera que filmava. Foi isso que eu peguei de lá, por exemplo, eu tenho o registro com o Sr. Zé Mira, por exemplo, tocando com ele, aí o vídeo lá aparece, né, na casa do pai do Chico Nogueira, né. A gente tá tocando lá e aparece, eu tocando com o Sr. Zé Mira, com o Lucas, né, meu filho, com o Cavaquinho lá também, pequenininho, tocando. Então, esse local, a gente foi várias vezes, eu fui várias vezes lá no Chico, né. O pai do Chico, cantava bem pra caramba, ele com a mãe dele, era afinadíssimo, nossa, todos, né, a Marta e a Lia também, nossa, eles cantavam muito bem. Os cinco juntos ali, cantando, nossa, era uma maravilha de ouvir. O que era bacana na orquestra, né, é essa integração, essa amizade que tinha, né, Sr. Osvaldo, Sr. Zé Mira, não tinha, não tinha atritos, né, era uma coisa muito bacana, era muito bonita de ver essa amizade, né. E isso ficou, né, perpetuou, né, até hoje, né. Muita gente, quando lembra, lembra com bastante carinho, né, dessa turma, né, dessa turma antiga. O Bolero de Ravel, que inclusive nós fomos por Aurinhos, é, porque eu sou de Aurinhos, né. Aí, na época, eu falei, se essa eu não posso perder, né. E aí nós fomos com o Bolero de Ravel. Inclusive, tem o Celso, que acabava regendo ali também, né, o Bolero de Ravel. Eu que ia começar tocando a viola, né, fazendo aquela base, né, do Bolero de Ravel. E ele falava assim, ó, só, né, não aperta a corda, só segura pra dar aquele abafamento da corda, né. E a hora que foi pra começar, né, aí eu comecei e eu tava mais preso à corda. Aí ela saiu meio, né, aí eu lembro até hoje que ele olhou pra trás assim, rapidinho, sabe. Aí eu acertei e fui, né. Aí ele falou assim, não, eu não lembro disso não. Falei, mas você, sabe, ficou assim, nítido, né, que eu falei, pô, todo mundo viu o quê, pô, o cara errou, né. Foi muito legal. O que foi legal da orquestra, né, foi justamente esse resgate meu pra voltar essa vida, né, na arte, né. E a arte também trouxe essa convivência com várias pessoas, né, foi muito bacana, essa convivência com muitos que não se tornaram artistas, né, não levá-la adiante, esse mundo artístico. Mas teve uma transformação na vida delas, né, que essa vivência de palco, essa vivência, né, tornou essas pessoas também, assim, com senso crítico, né. E essa vivência foi legal, né, pra acho que todo mundo, todo mundo que eu converso, o pessoal, ele tem essa noção, né. Então, vamos lá. E aí E aí